Foi? Aí, você acha? Segura. Inscreva-se na TV Palmeiras. Feliz de estar aqui. Esse é um clube tão gigante como é o Palmeiras. Como você falou agora, a gente está destacando muito em competições nacionais e internacionais. E a estrutura... Fiquei impressionado quando entrei aqui. É uma estrutura que te dá todo o suporte para você ser um profissional de verdade. Qualquer jogador latino-americano sonha em jogar uma Libertadores e eu não sou uma excepção. Tenho o sonho de jogar minha Libertadores e vou ficar muito feliz ainda mais por jogar um clube tão gigante. Acho que é sempre bom você ter responsabilidade no seu trabalho, né? Porque se você não tiver responsabilidade, você não vai fazer as coisas bem. Fico feliz de continuar esse legado que os colombianos vieram deixando aqui no clube, né? Agora, compartilhar com outro colombiano aqui no mesmo clube vai ser uma honra para mim. E, como acabei de falar, muito feliz por ser mais um colombiano que vem aqui no clube e fazer as coisas da melhor forma para que outros colombianos possam vir aqui e fazer as coisas da melhor forma também. Como muitas pessoas sabem, eu fui jogador de futsal até meus 18 anos. e destaquei na seleção colombiana em um campeonato no Rio, aqui no Brasil. E depois tive uma passagem curta pelo México, voltando de lá. Eu vou para o Guarani, fiz a campanha que você acabou de falar no Paulista. O ano passado fiz uns bons jogos no Brasileiro. E agora estou aqui, né? Feliz de estar aqui. Minha trajetória é um pouco atípica, né? De muitos jogadores, não só do Brasil, acho que do mundo inteiro. Eu espero que um jogador com 18 anos passe de futsal no campo, mas a adaptação foi uma adaptação muito boa. Foi tranquila para mim. Acho que não precisei de muito tempo, mas eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol de campo. No meu país não tive muitas oportunidades e por isso que eu optei por jogar futsal. Mas tive a oportunidade de voltar para o campo e... Não, feliz de realizar esse sonho. Eu acho que desde que chegou os rumores que o Palmeiras estava interessado, eu fiquei muito feliz. Depois começaram muitas mensagens, como você acabou de falar. Muitas mensagens, ligações, né? Não sei como, mas... Chegaram no meu telefone. E esse carinho é sempre muito importante para o jogador, né? Não sou para o jogador, mas também para o time, se sentir acolhido pela torcida. E para mim não foi acepção. Eu senti um carinho muito grande. Só de falar que já estava vindo para cá, eles estavam me acolhendo muito bem. E eu, como você acabou de falar, eu... Depois daquelas mensagens, eu queria mais ainda receber esse carinho, né? Então, eu espero que esse carinho que eles estão dando para mim, eu espero retribuir no campo e nos treinos da melhor forma. Estude na FAN com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAN agora mesmo. Vem para a FAN! Quem é avante joga junto com o Verdão. Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva só quem é avante. Ser avante é fazer parte do Palmeiras protagonista em campo. E equilibrado fora dele. Seja só se avante. Um abraço. Tchau, tchau.